Opa, começou Rogério Você está no ar Rogério, primeiro eu queria te agradecer Você é um cara que Eu estava lembrando, Rogério Quando você era novinho Lembra aquela Aquela viagem que nós fizemos De Minas Gerais até João Pessoa De ônibus, lembra? Lembro, claro Eu lembro de você Dormindo lá numa vez Tinha uma árvore Era uma escola, nós paramos Para acampar, para descansar Depois pegava o ônibus Porque você era um líder Foi para construir A confederação do Trabalhador e Educação Uma viagem longa Eu lembro dessa viagem, Gerson Que no meio do caminho Nós vimos Um caminhão que virou De mortadela Você lembra disso? Nós pegamos um pedaço de mortadela Tomando com uma cachaça ainda Para ir até João Pessoa Imagina cachaça com mortadela Eita Pois é Rogério, eu queria te agradecer E te parabenizar pelo trabalho Que você está fazendo hoje Você realmente virou Um multiplicador de informação No Congresso Nacional Conseguiu realmente ser uma das pessoas Que consegue mostrar O que está acontecendo Naquele Congresso Nacional Então eu queria te parabenizar Por essa atuação sua Você é uma máquina Não para Não tem sossego É sábado, é domingo E eu gosto muito de você Porque toda hora que eu te mando a mensagem Na mesma hora você responde Não tem negócio de esperar Então é um parlamentar E é um parlamentar De fácil acesso Então eu queria te parabenizar E parabenizar muito Pela sua atuação De enfrentar Em Minas Gerais Você enfrentou o Aécio Neves Muito bem Desmoralizou o homem Colocou o homem lá embaixo E está desmoralizando Esse presidente Supremacista branco E o seu Jair Jair E o Bolsonaro E eu queria já Mas antes de a gente entrar no assunto Rogério Eu queria dizer o seguinte Esse programa Que nós estamos Que nós estamos começando Começando Nós já fizemos uma aula E estamos fazendo essa Como se fosse uma aula Qual que é o nome desse programa? Classe Congelas É um programa que vai acontecer Todas as terças-feiras Eu sou professor Você também é professor Então todas as terças-feiras Vai ter uma classe Para a gente discutir assuntos Da atualidade Discutir sociologia Discutir política Discutir economia E cada hora vai ter uma pessoa aqui Para tentar ensinar E mostrar E aprender também Como é que está essa nossa sociedade E como é que nós podemos fazer Para transformar essa nossa sociedade Esse é o objetivo desse programa Que acontece todas as terças-feiras Às 19h Hoje está acontecendo As terças Por causa da sua agenda Por causa da sua agenda Então nós resolvemos Passar esse programa para hoje Para atender a sua agenda Que terça-feira você está em Brasília Trabalhando Mas é todas as terças-feiras Às 19h Então, Rogério Eu queria começar Porque o tema nosso hoje é o quê? É os antifas Versus os supremacistas Brancos E os antifas São o quê? São os antifascistas Os antifascistas Eles começam Já na época do Mussolini Lá para o ano 1920 Já tinham antifascistas Mas ele se consolidou mesmo Como antifas Como antifascistas No pós-segunda guerra mundial Quando o Hitler perdeu a guerra Já tinha disseminado Todos os judeus Os comunistas Foram praticamente tudo mortos Mas sobraram alguns sindicalistas Já mais velhos E começou a fazer Esse movimento De antifas Para denunciar Aqueles nazistas Que ainda estavam Ali E denunciar Esses nazistas Então Era o papel dos antifas Continuar lutando Contra Contra os fascistas E contra os nazistas E aqui no Brasil Recentemente Não só no Brasil Mas nos Estados Unidos Também Os antifas Voltaram à tona Isso aconteceu também Na época de Getúlio Vargas E o movimento Antifascista ALN Ação Libertadora Nacional Contra os integralistas Mas aqui no Brasil Aconteceu mais Foi recentemente Por quê? Porque o governo Trump fracassou Os supremacistas Estão Vendo que Estão perdendo o campo O supremacista Branco Também Bolsonaro Aqui não deu certo E aí foi que Os Os Antifas Entraram em campo Estão entrando Não são movimentos Partidários Mas são movimentos Sem liderança Partido de torcidas Organizadas Como os Gaviões da Fiel Palmeiras Então são grupos Avulsos Que estão aí na rua Lutando Contra esse fascismo Que aí está No Brasil E a favor da democracia E você É uma das pessoas Que tem acompanhado Essa luta E hoje É um dia De comemoração Porque Os antifascistas Estão conseguindo lutar Inclusive Colocou na cadeia Uma supremacista Branca Racista Que é a Sara Winter Não é Roger Contra essa história Da Sara Winter Vamos lá Géus Primeiro lugar Te agradecer Aqui pelo convite Parabenizar você Pelo programa Classe Classe com Géus Eu sei Já falou Ensinar Aprender E transformar Então é Classe com Géus E Paulo Freire É isso? Ensinar Aprender Transformar Então Já começamos Aí também Com Paulo Freire Nas nossas Mentes e Corações E Géus É um prazer Estar aqui com você Nós fomos Colegas Deputado Deputado estadual Fomos Quatro anos Juntos Como deputado Foi um prazer Estar com você Na Assembleia Legislativa Eu conheço Géus De muitos anos Vou muito Na terra do Géus Também Águas Formosas Eu tô novo ainda Tô novo ainda Pois é Águas Formosas Águas Formosas É a terra do Géus Lima Lá no Mucuri Antigamente Era estrada de terra Né Géus Agora asfaltadas Nós já andamos Então Géus É um prazer Estar aqui com você Eu te admiro muito Gosto muito de você Foi excelente prefeito Em Betim Vereador Então nós temos Uma trajetória Muito parecida De fundação da UTI União dos Trabalhadores Do Ensino Como professor Depois ajudamos Na formação da CUT Na fundação do PT Então a trajetória Em minha do Géus É a trajetória De Na época jovens Numa efervescência Política muito grande De uma geração Que fez transformações Importantes no Brasil Então a gente Representa isso E é com muita tristeza Que a gente vê Esse momento político Econômico Social E de pandemia No Brasil Afinal de contas Nós já estamos Chegando a quase 900 mil Pessoas infectadas Quase 50 mil mortes Mais de 45 mil mortes É uma pandemia Terrível Do jeito que está Indo no Brasil Com o governo Bolsonaro Ao invés de combater A pandemia Com unidade da nação Com pulso forte Ele incentiva o contrário Que é também Uma característica Do fascismo Que eu vou falar Daqui a pouco Mas é a eugenia Ele vai limpando Segundo a concepção dele As raças E neste caso Da pandemia O pensamento É um pouco esse Quem está morrendo Os mais fracos Os mais doentes Os mais velhos Depois vai para a periferia Os negros É, aí vai para a periferia Os negros Os pobres Os do interior Enfim Isso chama eugenia É parte do fascismo É a forma como ele encara A pandemia Então isso está virando Um genocídio Infelizmente, pessoal A expectativa já é Diz que nós vamos ter Mais de 100 mil mortes No Brasil Já passamos dos 40 mil Que era uma marca Que a gente pensava nela E já dava dor de cabeça Agora já falam Mais de 100 Até 120 mil mortes No Brasil É um genocídio O Bolsonaro é culpado disso Pela forma como ele conduz Esse processo Agora, além disso Ao mesmo tempo Em que ele comanda o genocídio Ele comanda também A economia indo Para o brejo Para o buraco Porque quanto mais forte É a pandemia Mais difícil É a recuperação da economia Bobagem achar Que se for tudo De uma vez E morrer muita gente Recupera a economia Mais fácil Não é Cientificamente Isso nunca ocorreu Então nós estamos Indo para uma crise Econômica Que já era muito grande Que agora se aprofunda E essa crise econômica Leva a uma crise social Perversa Nós já estamos Com 14 milhões De desempregados As pessoas Não estão conseguindo Viver nem na informalidade Nós estamos chamando De invisibilidade A única verba Que eles podem ter 600 reais Foi a oposição Que aprovou E que eles querem Cortar agora E voltar 200 ou 300 reais É o corte Que Paulo Guedes Prometendo Então isso aprofunda A miséria No meio da pandemia De forma avassaladora Ora O que eles receitam Para recuperar o Brasil Mais a roxo Então Paulo Guedes Fala em retomar O processo Das reformas Ultraliberais Que levaram o Brasil Estão levando Para o buraco Essas reformas Ao invés de fortalecer O Estado E com isso Fazer a roda De economia girar E socorrer as pessoas Ela abandona As pessoas Ao sabor Da lei do mercado Da lei do capitalismo Agora então E aí eu chego A um assunto Que nos traz aqui Para exercer Um programa desse Que aumenta a miséria Retira direitos Dos trabalhadores Acaba Com a constituição No que diz respeito Aquilo que ela Preserva Do serviço público Para atender ao povo Especialmente Educação pública Saúde pública Assistência social Liquida com os programas Tipo Minha Casa Minha Vida Bolsa Família Permite que o meio ambiente Seja devastado Como está sendo Amazonas Para privilegiar O agronegócio E o garimpo Ilegal Ou as grandes Empresas Mineradoras Com um programa Desse Não se pode fazer Dentro do sistema Democrático Não cabe Dentro da democracia Porque o Congresso Nacional reage Os deputados Reagem O povo reage Nas ruas E o Supremo Tribunal Federal reage Porque São medidas Autoritárias Feitas ao arrepio Da lei Por isso Bolsonaro Ele é Intrinsecamente Autoritário Por isso Ele é Fascista Porque só Dentro Deste Regime Ele conseguiria Fazer aquilo Que ele quer Do ponto de vista De programa De programa econômico Social Para o Brasil Então a reação Ela começa Porque as pessoas Veem Que Bolsonaro Quer tolher a liberdade De todo mundo Para aplicar Esse programa Então agora A ficha Está caindo Está caindo Do que é O governo Bolsonaro Aí Aparecem Sim Os antifas E olha Hoje nós tivemos Uma reunião Diretório Nacional Do PT E sabe Quem Teve lá Um dos dirigentes Da torcida Organizada Do Corinthians Que organiza Agora Do ponto de vista As torcidas Organizadas Os antifas São militantes Políticos Geralmente Não tem partido Alguns são do PT Outros do Bepi Sol Mas a grande maioria Desses dirigentes Não tem partido Mas é muito caro Para eles A liberdade Que é a única Forma que eles Têm de reagir Então quando eles Viram Os fascistas Irem às ruas Começa Claro o Inter Pregar o fim Do Supremo Pregar A invasão Do Congresso Nacional E fazer Uma manifestação Ao estilo Da KKK A Ku Klux Klan Que é aquele Grupo Supremacista Branco Dos Estados Unidos Que aterrorizou Na época Pelo seu Conceito racista Eles fazem Uma manifestação Daquela No Brasil Vestido De máscara Com tochas Lembrando Supremacista Branco A juventude Negra Da periferia Viu que ela Corre risco Com esse pessoal E ela então Começa a ir às ruas Mesmo em época De pandemia Aliás Estão tendo Que ir às ruas Para trabalhar Porque não tem Outra solução Então Por que deixar as ruas Com os fascistas É isso que ele Estava explicando Para a gente Então é um É um momento Rico também Bolsonaro Cai em desagrado A desaprovação Dele amplia E mesmo Que ele investigasse Ela E investigasse O grupo 300 E incluir Também E incluir Também Para terminar Gerson Que se vesse A relação Do presidente Jair Bolsonaro Com esse grupo Porque isso É que tem que ser feito E isso vai levar A cassação Do Bolsonaro Ao impeachment dele Rogério O que me encabula O que me encabula É essa questão Do supremacismo Dessas pessoas São supremacistas Brancos Mas eles Não sabem Falar alemão Não sabem Falar inglês São São latinos São Se chegar Na Europa Nos Estados Unidos São praticamente Alijados Vivem na margem Abriu a boca Solta um sotaque Português Que já imediatamente Estão fora Da elite Dos arianos E se diz Supremacistas Imagina É muita falta É muita negação Da nossa cultura Não é Rogério? É como é que são os dois Como é que eles chamam? É o espírito vira lata Não é? Agora uma coisa Rogério Que eu acho Que o que me encabula Também É como que essas pessoas Conseguem Fazer com que Todo um povo 55 milhões De brasileiros Vote num governo Supremacista Isso aqui É tipo Goebbels Na Alemanha Conseguiu manipular A população toda Falar que o PT É o escracho Foi a melhor época Para o povo brasileiro Foi na época da esquerda Foi aí onde O Brasil Era décimo Vigésimo Terceiro Na economia Passou Quinto Na economia Tinha 37 bilhões De reservas Passou Deixando com 370 bilhões De reservas De dólares De reservas O país Deu aquele pulso Todo mundo Milho Mas eles Conseguiram Fazer de tal forma Uma publicidade Uma propaganda Que conseguiu Fazer com que O povo negro Mais de 55% Da nossa população É afro Um povo negro Afrodescendente Votasse num supremacista Como é que você acha? Porque eu estou sentindo Que as pessoas Como você falou Estão caindo a ficha E eu sinto Agora, Rogério Que essa questão racial De construção De uma verdadeira Democracia racial Vai ser o tom Das próximas eleições Para o presidente Não só mais A questão social Não só mais A questão social Mas essa questão De construir realmente Uma verdadeira Democracia racial Porque não existe Democracia com racismo É impossível Ter democracia com racismo Mas eu acho Que esse ponto O candidato A presidente da república Que pegar essa questão De construir verdadeiramente Uma democracia racial Porque nos Estados Unidos Você tem 13% Da população Afro Mas o Black Lives Matter Está lá na rua 13% só No Brasil Nós temos 55% Votando no supremacismo Ou seja Você acha que essa questão Da supremacia branca Que está em deterioração Com o governo Trump nos Estados Unidos Está em deterioração Com o governo Bolsonaro aqui Você acha que isso Vai repercutir Para termos um presidente Da república Que realmente Espelha Aquilo que é A nossa condição Racial Vai repercutir No mundo todo E a pandemia Agravou isso Porque a pandemia Atinge principalmente Os mais pobres No caso Dos Estados Unidos Os negros Aqui Então essa pandemia Acirrou a questão E o debate Sobre a questão Do racismo E a questão Da raça E de classe Elas estão ligadas Os negros São mais pobres Porque O Brasil Se desenvolveu De uma forma Injusta com eles E não lhes deu A oportunidade De uma condição Diferente Do que os brancos Têm E portanto Eles foram julgados Para as periferias Para as favelas Da senzala Para as periferias E as favelas A verdade é essa Então o problema Ligado Às classes sociais Diferentes de classes sociais Aqui Tem tudo a ver Também com a cor da pele E isso agora Está sendo muito bem Demonstrado Agora os ventos Que sopram Nos Estados Unidos São ventos fortes Eles vão derrubar O Trump Lá o Trump Não ganha eleição Ao futuro E a queda do Trump Vai significar também A queda desse Ultraliberalismo E destes ventos Sacistas Que sopraram pelo mundo E se iniciaram lá Eu acho que esta onda Jesus Eu sou muito otimista Mas eu sinto Que essa onda Está terminando E deve vir aí Uma onda boa Uma onda A pregar Paz social Igualdade De classe Igualdade de raça Igualdade de gênero Libertar também O povo homossexual Eu acho que esta onda Agora libertadora Ela vai vir forte Eu tenho esperança Que isso aconteça Nesse pós-pandemia Não é de uma hora Para outra não Mas os ventos Já começam a soprar Graças a Deus De forma diferente Porque Rogério Uma coisa Você é professor E você lembra muito bem Que na história Do João Dom Pedro I No século XIX Tinha aquela onda Do embranquecimento Da nossa raça Trazer italianos Alemãos Espanhóis Para embranquecer A nossa raça Porque não podia Misigenar E dentro de 50 200 anos Vira estar todo mundo Branqueado Aconteceu o contrário Não é Rogério Aconteceu o contrário Ainda bem Nos Estados Unidos Daqui 50 A 100 anos Vai estar todo mundo Parecendo brasileiro Na Europa também Está tendo essa Disigenação Aconteceu todo mundo E nesse aspecto Rogério Eu acho que Eu acho que Essa discussão Ela é fundamental Para que a gente Possa realmente Construir políticas públicas Voltadas para Para a construção De uma nova sociedade E aí eu acho A questão do racismo Por exemplo As políticas públicas Por exemplo Como o SUS Como as cordas Para negros Nas universidades Precisa ser Precisa ser Incrementadas As políticas públicas Nesse sentido Para haver inclusão Porque as pessoas Ficam Eu não sou racista Não Mas eu Sou contra o SUS Isso é racismo Porque quem se beneficia Do SUS São os negros Eu não sou racista Não Mas eu sou A favor de privatizar A universidade Privatizar tudo Isso é racismo Né Rogério Porque você está Olhando só A sua condição Social E está esquecendo Praticamente Porque o que é Nós vivemos Um racismo estrutural Por que o racismo Em nossa sociedade É estrutural Ô Gésio Você foi lembrando Das coisas E eu lembrei Eu lembrei que tem Aqueles que são Contra as cotas Eles são Contra as cotas E alguns Justificam Que são Contra as cotas Dizendo que tem Que vencer Os melhores Como se as oportunidades Fossem iguais A tal da meritocracia Que passou a ser Um discurso Muito bonito Mas para as elites Brancas Ah, nós queremos A mérito Vence quem Tem mais mérito Ora Mas um estudante Que nasce Numa periferia De um grande centro Tem que estudar Numa escola pública A mãe e o pai Trabalham Ele também Vai trabalhar cedo É evidente Que as condições Dele De entrar Numa universidade São completamente Diferentes Daquele que nasceu Numa família Rica Onde ele pode ter Seu computador Para estudar Seus livros Tudo que ele tem De maior Possibilidade Para aprender Uma excelente escola Caríssima Com poucos alunos É claro que este aí Tem outra condição De adentrar Na universidade Ora As cotas Foram fundamentais Para mudar O perfil Da universidade brasileira Rogério Eles estão querendo Lecar um barco As cotas Que vencem agora Não é Rogério Isso aí É o que eu vou dizer Para você Foi o grande legado Do PT Do governo do PT Foram essas cotas E as universidades Para o povo brasileiro A cara da universidade Hoje É outra E estes jovens De periferia Que entraram nas universidades Eles é que estão indo Nas ruas Agora Porque eles ganharam Algo que ninguém tira Que é a sua condição também De desejar E poder Entrar na universidade E a partir daí Aprender, saber E transformar Então Então Lembrando Paulo Freire A educação Não transforma Ninguém Mas a educação Ensina E as pessoas Quando aprendem Transformam Então Isso é muito rico Então Esses jovens negros Essas jovens negras Que entraram na universidade Pela política de cota E pela política De divisão de rendas Você tem a cota racial Mas tem a cota também Pela questão De baixa renda Quando entraram na universidade Começaram a revirar A sociedade brasileira Agora está sendo sentido Aquela história Que o Lula fala Era peão Agora entrou na universidade Então O filho do peão Está virando doutor Isso é muito bom Isso é uma transformação Muito grande É por aí Que nós vamos transformar E isso já está dando Resultado Rogério E além disso A Dilma criou As cotas Para negros Nos concursos públicos Que foi um grande Outro grande avanço Sim A política de cotas É muito importante Porque ela sim Estabelece Que aquele determinado setor Que tem menos condições Ele tem a garantia Para que Não se prevaleça A injustiça Porque senão Você prevalece A injustiça Porque eu acho Que o maior racismo Que nós vivemos hoje São os poderes Os judiciários Então nem se fala De ser em julho Se você conseguir lá Uns cinco ou dez Pesa muito E ali é que Consolida Esse racismo O racismo estrutural O Gesso Além disso Também as mulheres Vamos falar aí Do feminismo É outra luta Importante E moderna As mulheres As mulheres Também tem condições Muito mais difíceis Que os homens Então é preciso Dar a elas As condições Também De ter condições Iguais Por exemplo Na política Tem feito muito bem O aumento De mulheres Participando Da política brasileira A política A política Não pode ser Só para os homens A política Tem que ser Para todos E as mulheres Têm as suas Especificidades E elas nos ajudam Muito A enxergar A política Do ponto de vista Também De quem é Mais fragilizado Então é outro Também Aprendizado importante Que nós tivemos A luta Pelo feminismo Feminismo E as mulheres Negras As mulheres Negras São as Que mais Sofrem Com esse preconceito Rogério Agora uma coisa Que me encabula Que me deixa Angustiado É que nós Precisamos Criar Uma cultura De orgulho Da nossa condição De afrodescendente Porque a gente Foi criar Desde pequenininho A não A negar A nossa condição Minha mãe era negra Meu avô era negro Eu nasci com a pele clara Mas todo o meu formato É afro E nós Fomos criados Desde pequenininho A negar Essa condição E eu acho Que a coisa Mais difícil Rogério É como Que a gente Consegue fazer Com que o negro Goste de si Como é que a gente Passa a ter orgulho Dessa condição Porque eu não sei Se você assistiu Aquele filme Bacurau Aquele filme É fantástico Aquele filme Eu acho Que espelha A nossa condição A nossa formação A nossa estrutura Política social brasileira Foi uma política Da conciliação A gente está sempre cedendo Sempre Fazendo acordos E acordos De penalização Aos mais frágeis E enquanto Enquanto não houver Aquilo que aconteceu Naquele filme Bacurau Que é das pessoas Eu não quero mais Bigalha Eu não quero mais Eu quero direito Eu não quero mais Semivida Eu quero viver Enquanto a gente Não criar Essa condição Esse orgulho Dessa miscigenação Dessa descendência Nossa Enquanto a gente Não gostar De ser negro Eu acho que o Brasil Não sai desse buraco Agora como é que Constrói isso? Eu acho que esse É o grande desafio É verdade Mas eu acho que Constrói com isso Que você falou mesmo Dando E ele Conquistando igualdade Conquistando o direito De estar na universidade Conquistando Os mesmos direitos De todos É a briga por direitos Isso é que vai Fazer com que as pessoas Sintam orgulho Do que são Então quando a pessoa Estuda Vai para a universidade Ela sabe que ela Está ali Ela tem as mesmas condições Ela luta por aquilo É o que está acontecendo Com essas manifestações Nos Estados Unidos Espalhando pelo mundo inteiro São os negros Assumindo a sua condição De iguais Remedicando isso Não como migalha Mas como um direito É isso que é É um empoderamento Da raça negra E de ter os mesmos direitos Eu acho que é isso E está Agora eu acho Que o mais bonito Desse movimento Do Black Lives Matter Isso que nós estamos conversando Nós não estamos aqui Defendendo só os negros E nem os Eu estou achando Bacana demais Nessas manifestações Os brancos americanos Estão lá Defendendo os negros Nós queremos Uma sociedade unida Não essa divisão Que hoje tem Nós temos uma divisão Nós estamos em guerra Quando os negros Vão para a rua Defender direitos iguais E eles terem Os mesmos direitos Dos brancos Está defendendo o que? Defendendo Que nós possamos viver Defendendo igualdade Defendendo igualdade Você falou Um negócio Eu vou voltar E ao governo Bolsonaro Como é que o governo Bolsonaro Consegue governar? Você falou em dividir O Bolsonaro é um cara Que só governa na divisão É impressionante Então ele coloca evangélicos Contra católicos Como se fosse antagônico É tudo povo O povo tem a sua fé E pode ter igrejas diferentes Mas isso não os divide Mas o Bolsonaro divide Para ele é interessante dividir Ele faz divisões falsas Para evitar que o povo Unifique um programa E uma luta À medida em que a gente Unificar o nosso povo brasileiro Em torno de um programa E um deles é a democracia Tanto a democracia política Quanto a democracia racial Quanto a democracia de classes Se a gente unifica o povo Em torno da luta Por essas igualdades democráticas No amplo sentido As divisões que existem Que ele exacerba Não serão preponderantes O preponderante será A unidade do povo Em torno Do bem viver Em torno de um programa Aí não tem como As elites dominarem Porque o povo Não estará dividido Em frações Que não lhe importam Do ponto de vista Da unidade Que o país precisa ter É isso que eu acho Que é o nosso segredo É garantir essa unidade E para garantir Essa unidade Hoje era importante Esse empoderamento Dessas pessoas Que foram o tempo todo Alijados Ou seja As pessoas precisam saber Que elas têm poder O nosso Michel Foucault Cada um de nós É um micropoder E cada um de nós Continua E que lutam E que lutam Um pelo outro Então quando você citou Que os brancos americanos Estão na luta dos negros É porque eles também Estão reconhecendo Que não é possível Uma sociedade Que seja injusta E antidemocrática Que atinge também Ao branco Que não é das elites Aí você começa A ter a unidade De um povo americano E não A separação Entre negros e brancos Que favorecem A desunião popular Por isso Essa unidade Que você citou Ela é muito importante Mas ela tem que ser Construída a partir Do reconhecimento Do direito Do povo negro A não ter racismo E a não ter preconceito E a não ter desigualdade Rogério É isso aí Eu acho que Nós precisamos Por exemplo Nessa pandemia Voltando à questão Da pandemia Quem mais está Perdendo emprego São os negros É O negócio de emprego Essa questão Está gravíssima O que é que acontece Não chega crédito Também Para o micro E para o pequeno Empresário O crédito Não está chegando O Bolsonaro Não deixa Desenvolver Uma política Antipandemia Os 600 reais Que nós aprovamos Na marra Não chega Chegou a primeira parcela Faltando muita gente E ele Dificulta o pagamento Da segunda parcela E já fala em acabar Com o programa Por que isso Porque essas pessoas Só podem ficar em casa Se tivesse 600 reais Senão eles não tem Como ficar em casa Eles tem que ir Para a rua Ganhar dinheiro Então o Bolsonaro Está expulsando Essas pessoas Depois ele não Deixa chegar O microcrédito O pequeno empresário É um microempresário As pessoas Essas microempresárias Estão fazendo o que? Demitindo Então os trabalhadores Estão perdendo emprego Nessa pandemia Já foram 2 milhões A mais Desempregado É claro Vai atingir quem? Que não conseguiu 600 reais Estava na informalidade E não pode trabalhar A maioria são negros Esses trabalhadores também Evidente A maioria são negros Então A pandemia Pega também De forma desenvolvida Agora é Um caso Dessa pandemia Que está Acometendo aí Massas de milhões De pessoas Nessas periferias Pelos grandes centros Jovens A não ter Absolutamente Nada o que fazer Então esse Desespero deles Os está Também Julgando agora Nas ruas Para protestar Contra o governo Bolsonaro A pandemia Está revelando Um quadro De gravidade Tão grande E ela é acirrada Com o próprio Bolsonaro Através da crise Política Porque como ele vê Que ele não consegue Impor esse programa Ao congresso Como eu disse E a democracia Ele quer fazer De forma autoritária Aí ele começou A se chocar Sabe com quem Com os jovens Porque se tem uma coisa Que o jovem luta É liberdade O jovem luta Muito por liberdade Por democracia Quando ele vê Que está Sendo ameaçado Pelas polícias Na periferia Que agridem Os negros Os pobres Eles começam Também a ver Que Esta política Do Bolsonaro De reforçar O armamento As milícias E as polícias Estão fazendo mal A sua liberdade O jovem reage Então por isso Nós estamos vendo Tanto jovem na rua Isso é muito bonito Um novo movimento Porque o jovem Fica sem saúde Se ele ficar em casa Passa fome O outro risco É a Covid O outro risco É a polícia Então ele vai Na luta Ele não vai Ficar parado Então é por isso Que eu acho Que realmente Está acontecendo Esses movimentos Todos Rogério Agora eu queria Tu faz uma outra Pergunta Hoje a nossa Benedita Estava falando E eu concordo Com ela também Sobre essa característica Da cultura Nós não falamos Da cultura A Benedita Fala muito Como negra A cultura É essencial Para a unidade Do povo também Por isso Que eles não gostam Da cultura popular Eles tentam Colocar Por exemplo Umbanda Com Com Coisa Ruim Como se A A religião Africana Fosse Como eles falam Uma cumba Por quê? Porque eles sabem Que Pela cultura O povo se une Muito E olha que interessante Essas torcidas Antifas O Cruzeiro Do Atlético Do São Paulo Do Palmeiras Do Corinthians Isso tem Muito a ver Também Com cultura Popular Os jovens Que adoram Futebol O povo brasileiro Que adora Futebol Agora está Descobrindo No futebol Também Nas torcidas Olha só Que interessante Uma forma De se organizar E valorizar A cultura Deste ponto de vista Inclusive Dos esportes Então A cultura Ela Desacerbando Ela é também Um instrumento De mudança Cultura e educação Roger Agora uma coisa Que me preocupa É que esse governo Bolsonaro Paulo Guedes Eles não estão Com nenhuma Perspectiva De solução Do problema Da economia A curto prazo Você vê por exemplo Que tem solução Tem seis pessoas No Brasil Que tem a riqueza De cem milhões De brasileiros Esses cem milhões Com certeza Então seis pessoas Equivale a cem milhões De brasileiros E não Esse governo Não tira nada Da camada de cima Então você vê Que a tendência Se continuar Esse governo Bolsonaro A situação Eu assim Acho que vai ser caótica A reforma Que nós estamos Propondo Nós da esquerda Fazer no Congresso Nacional É a reforma Tributária Para dividir renda O que significa isso? Taxar as grandes fortunas 220 famílias Tem mais de um trilhão Um trilhão e duzentos milhões Desculpa Um trilhão e duzentos bilhões Acumulado de riqueza Se você cobrar Um por cento disso Você vai ter aí Cem bilhões Só de uma vez Você arrecada isso Isso chama-se Taxação de grandes fortunas Você tem outro projeto Esse eu sou autor dele Que é a taxação Dos dividendos E lucros Das grandes empresas O Brasil é dos poucos países Onde grandes empresas Bancos Não pagam dividendos Não pagam Imposto sobre dividendos Então Tem um lucro enorme Divide entre os acionistas E os acionistas Não dão um centavo Para o país É só no Brasil isso Ou seja Você é salariado Paga imposto de renda Mas quem tem A parte do lucro Das grandes empresas Não tem o imposto Daquela renda Porque não é considerado renda Esse aí Seria em torno De 100 bilhões Ao ano Se você cobrasse Dos lucros De dividendos Em torno de 20% Olha A alíquota Para quem ganha mais Imposto de renda Não chega a 27% Por que você não pode Cobrar 20% De quem Recebe A distribuição Dos lucros Enquanto acionista Seria 100 bilhões Ao ano Mas ao invés Do Paulo Guedes E das elites Inclusive do Rodrigo Maia Pautar Estes projetos Que a gente cobra Para eles pautarem A pauta deles É a pauta Da reforma Ultraliberal Do Paulo Guedes Eles continuam com ela Já estão anunciando Que assim que o Congresso Retomar Eles vão voltar Com a pauta Do Paulo Guedes De Enxugar mais ainda O Estado O que significa Tirar As verbas Da saúde pública Do SUS Da educação pública Tirar as verbas Que são destinadas Ao serviço Que é prestado À população Para o mercado E para que o orçamento Não se responsabilize Pelo público Que nós aprovamos Na Constituição de 88 Então as medidas Do Paulo Guedes São para aprofundar Ainda mais Esse quadro neoliberal Agora imagina Depois da pandemia O Brasil Economicamente Arrasado Com uma perda De PIB Que vai ser Pelo menos 6,5% 7% Com Em torno De 15, 16, 17 milhões De desempregados A economia informal Batendo na casa De 50% O que você vai fazer? Privatizar a empresa? Vai vender a empresa? Que preço? Quem vai querer comprar A empresa brasileira Com preço bom? Então você tem que fazer Teria que fazer Exatamente o contrário Fortalecer o Estado Fazer com que o Estado Planejasse a retomada Da economia Com investimento Em infraestrutura Em educação Em saúde Em saneamento básico E mover a economia A partir das necessidades Estratégicas Do povo brasileiro Mas não Já penso em entregar tudo Por isso que a Amazônia Vai sendo entregue Como está sendo As mineradoras Ao agronegócio Numa devastação Horrorosa Que é outro problema Que nós não falamos Mas que é tão grave Quanto o que nós Temos aqui Que é a questão Ambiental brasileira O Brasil está sendo Destruído Consumido O seu Meio ambiente E as suas riquezas Por obra e graça De uma política Predatória Do governo Bolsonaro Em relação com Trump Pois é Agora eu acho Rogério Que o povo Assim Nas manifestações Que eu vejo Nos Estados Unidos No Black Lives Matter Eu sinto o seguinte Há uma Uma defesa forte No seguinte sentido Não adianta só Essa democracia Participativa O povo na rua Organizações É necessário Que haja um fortalecimento Da democracia representativa E para ter democracia Representativa O que é democracia Representativa? É voto E isso está Eles estão publicizando Muito isso Não adianta ir para a rua Só manifestar Lutar Isso é importantíssimo Mas o mais importante É o que? É o voto E o brasileiro Nós brasileiros Precisamos Começar a dar um voto Mais um voto de classe Um voto racial Né? Com certeza Fortalecer o sistema Democrático Dessa forma Eles agiram muito Por que o Bolsonaro Chegou aí? Porque as elites Começaram a falar mal Da política Ah, política não vale nada Política não vale nada Política é isso Política é aquilo E abriu espaço Para quem? Para o mercado Ora, o que muda E pode transformar A sociedade É a política Depende do caminho Que essa política toma Mas só ela Pode mudar O rumo das coisas Sem a política Não se muda Se você não tem A política O que vai mover? A regra E o mecanismo Do sistema Que está aí Que é o sistema Capitalista E o mercado Então ele vai se perpetuar O que pode interromper isso? Uma política distinta Que deliberadamente Pegue esse sistema Coloque ele a se mover Para o bem geral Para as igualdades sociais Um novo tipo de economia Que taxa as grandes fortunas Que divida a renda A política que pode fazer isso Quando eles Conseguiram desgastar A política dessa forma Apareceram esses falsos Profetas aí Da política Que diziam Que não eram políticos Para permanecer As coisas como Elas eram Do interesse Para o mercado Está aí o Bolsonaro Aliás o fascismo É isso O fascismo está sempre Ao dispor Dos grandes capitalistas Sempre é assim E foi assim na Alemanha Eles representam Os interesses Dos mais poderosos Com um sistema Antidemocrático Autoritário Mas sempre representando Os interesses Dos patrões Dos grandes Vê que o Bolsonaro É assim Para o trabalhador Nada Toda a política Do Bolsonaro É para o grande Empresador Para encerrar Nossa live Eu queria te fazer Uma última pergunta É sobre a questão Do financiamento Público Da democracia Eu acho que Esse foi o grande Avanço que houve Na sociedade brasileira Foi a questão Do financiamento público Que antes Era financiamento Empresarial Esses sistemas Todos corruptos E sem transparência Então foi um grande avanço Ter aprovado realmente O financiamento público Da democracia Só que eu sinto Que os partidos Que passaram a ter recurso Não fizeram na mesma proporção A democracia interna Não fizeram na mesma proporção A democracia Os partidos ficaram ricos E agora resolveram Ficar autoritários Sem democracia Sem participação Eu acho que precisa Agora aprofundar Essa discussão De ver como é Que os partidos Políticos Se tornem democráticos E aí eu queria Que você comentasse Por exemplo Essa última decisão Que aconteceu Dentro do nosso próprio partido Que foi a questão De acabar com as prévias Para prefeito Sendo que há possibilidades De hoje Você vota remotamente Milhões e milhões Mas agora as universidades Vão poder votar Os estudantes Vão poder votar Como é que você vê isso Essa questão Da democracia interna Dos partidos políticos Você acha que É legal as pessoas Se fecharem E agirem de forma Antidemocrática Como infelizmente O nosso partido Agiu recentemente O Gê Você tocou Num problema crucial Democracia É sempre algo Que você tem que estar Lutando por ela Incessantemente A luta pela democracia Não pode parar Se ela para O autoritarismo interno Esse financiamento Privado de campanha Através de empresas Foi um Malefício Para o Brasil Ele Permitiu a corrupção Os partidos Faziam campanhas Milionárias Sem necessidade Isso levou Que Quem ganha a eleição Contrata a empresa Que deu dinheiro Para poder Fazer obra Paga um preço Mais caro Nós vimos isso E isso aí Desmoralizou Muito a política E os partidos Eram financiados Dessa forma Durante a eleição Mas não só Inclusive o PT Foi um dos problemas Apontados Que eu acho No partido Ele acabou Entrando No mesmo esquema De financiamento De todos os partidos Então isso era um problema Da democracia brasileira Que funcionava De forma equivocada Nós conseguimos Romper Com o financiamento De empresas Isso ajuda muito E conseguimos Baratear O custo Das campanhas As campanhas Hoje são mais baratas E com a internet Não precisa ter Campanha cara Então nós podemos Ter fundo Partidário Que se sustente A democracia Mas que seja Um fundo pequeno Não precisa ser grande Não Hoje você não precisa Ter campanha cara Eu acho um absurdo Por exemplo Campanha As pessoas Contratarem militantes Para pegar a bandeira Ficar para lá E para cá Encarecer Isso é compra de voto Então essas coisas Você proibindo isso Você evita Que o poder econômico Se sobreponha Nas eleições Então o primeiro é isso Eu acho Que nós podemos Inclusive Diminuir os valores Dos fundos partidários E as campanhas Serem cada vez Mais militantes Quanto mais militante For a campanha Mais democrática Ela é Porque ela se move Pelas ideias E não pelo dinheiro Esse é um ponto essencial Segundo é que é preciso Ter regras de democracia Interna nos partidos E no caso do PT Nós temos uma máquina Muito burocratizada Muito antiga A forma Não se renova Os dirigentes A gente tem dirigente Do PT Não vou citar nomes Aqui não Você conhece Que estão lá Desde criancinha Já estão velhas E continuam Na direção do PT Ou velhas E não saem de lá Que é cada vez Mais poder ali dentro Então uma regra Dessa Que termina com prévia Não é bom Porque você tira Da militância O poder de decisão E passa Para a mão Exatamente Dessa burocracia E eu te falei Aqui antes Nós começamos Que além De não ter prévia Quem define Agora No caso De cidades Maiores E capitais É a direção Nacional Então mesmo Que um diretório Municipal Defina a favor De alguém Se houver Recursos A nacional É quem definirá Aí você está Passando o poder Para a máquina Central De um determinado Partido Os outros Já funcionam Em geral Assim Sempre funcionaram Quem manda É o parlamentar A direção Agora O PT Fazer isso Desmancha Algo essencial Que é a construção De partidos De trabalhadores De operários De operárias Que tem que ter Um sistema democrático Nós vamos ter Que revirar No PT Essas coisas O funcionamento Interno Do PT Está ultrapassado Em relação Ao que se precisa Para construir Algo democrático Por isso Muitas vezes Os partidos Perdem Credibilidade As juventudes Não enxergam Nos partidos O elemento Transformador Isso é ruim Porque sem partido Não se transforma Mas se Você não tem Confiança No partido Como é que Esse partido Vai representar Os eleitores De maneira Orgânica Então eu vejo Com muita Muita preocupação Isso que foi Aprovado agora Dizem que Em época de pandemia Mas você já viu Depois da pandemia Quem sabe Isso passa a ser Regra Porque a burocracia Central Gostou do poder Que eles queriam É muito ruim Tem que dividir Poder e não Centralizar Então eu queria Para encerrar Te agradecer Muito aqui Por esse bate-papo Eu acho Que essa discussão Partidária É fundamental E eu acho Que todo partido Tem que ter Essa discussão Pública Se o partido É para o público É para os trabalhadores Essa discussão Tem que ser Pública Também Eu acho Que partido Nenhum Pode esconder Nada Então isso é Fundamental E essa transparência Que nós estamos Tendo aqui Isso contribui Com o partido Para que o partido Seja mais democrático E consequentemente Contribui Com a democracia Então eu queria Te agradecer Essa questão Até pegar Algumas experiências De alguns partidos De esquerda Internacionalmente Que tem até prévias Para escolher Os seus Candidatos Até em cargos Proporcionais Então Você depois Vai às urnas Para escolher Tal partido Mas dentro do partido Existe a eleição Que você Formata A lista Do partido De quem serão Os candidatos Aí você dá Poder Realmente Aos filiados Do partido São chamadas Prévias Partidárias Amplas Eu sou muito Favorável A essa ideia Quanto mais Democratismo Melhor Em Peixinho Por exemplo Você viu O que aconteceu 4 mil filiados Do nosso partido Foi alijado Deixaram de lado Sem quiser votar E 38 pessoas Foi lá E escolheu Quem vai ser candidato Não é Não é transparente Isso Não é democrático Não é Rogério Belo Horizonte Vai ser o mesmo jeito Também vai escolher Atravessor Do diretório Municipal Também é muito ruim Ô Gés Mas é isso O Gés Deu uma Paralisada Aí A A internet Dele Eu não sei Se vocês estão Me ouvindo Mas eu já Despeço Agradecer O Gés Pela 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 oportunidade De a gente estar junto E despedir Dos companheiros Agradecer muito Dizer que estamos Sempre à disposição Meu mandato Está lá Em Brasília A gente tem também Nossa construção Em Minas Gerais E vamos estar Caminhando com o companheiro Jesus Lima Um grande abraço Sempre na luta Pela 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 Pela